olá desbravadores tudo bem com vocês é hoje gente o vídeo é sobre um assunto que chama numismática né que é o estudo o colecionismo né de moedas né hoje eu tô com uma moeda aqui gente que tem um valor incrível um valor bem elevado porque ela vale né gente não é uma moeda antiga é como você já viram moeda de 50 centavos né que está em circulação ainda está em circulação então vou estar mostrando para vocês essa moeda que eu encontrei em circulação recebi ela de troco tá e vou mostrar porque ela vale tanto tá ok bom então pessoal se trata desta moeda aqui ó de 50 centavos ó tá do ano de 1995 esta aqui né mas você pode achar de outros outro ano 94 96 tá e ela foi feito uma tiragem dessa de 1995 foi cunhado 60 milhões de moedas tá existe gente catálogos tá que mostram o valor dessas moedas o ano a cunhagem tá e que que acontece porque que essa moeda 50 centavos ela pode valer entre 100 a 200 reais tá vou mostrar porque é assim ó você pega ela e dá um giro aqui ó se ela ficar de cabeça para baixo ou de lado ela tem um defeito tá e esse defeito é que faz ela ter esse valor ó quando a gente vira lá ó como que ela ficou com essa com essa com essa foto deitada para direita tá então ela é reversa invertida horizontal para direita porque a cabeça tá para direita aqui ó tá aí ó então essa moeda que eu peguei de troco de 50 centavos e tem esse valor de 100 a 200 reais então você aí em casa presta atenção nas moedas que você pega de troco dá uma olhada nelas vira ela como eu virei aqui ó pegou sim vira vira ela se ela ficar de cabeça para baixo ou de lateral o rosto atrás ela tem um valor maior essa é um defeito de cunhagem tá então ela vale mais então por menos 50 centavos aí vale 100 reais de 100 a 200 reais tá ok então gente o nosso canal vai estar mostrando moedas antigas moedas raras e moedas também em circulação que tem valor alto aí tá ok então é espero que você tenha gostado aí do vídeo continue seguindo o canal aí se inscreve no canal divulga o canal aí para suas familiares divulga o canal nas suas redes sociais e até o próximo vídeo se Deus quiser Fui